Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para trazer para vocês uma notícia sensacional Que Minecraft agora, como você está lendo aí na tela, está disponível no Game Pass É isso aí, se você tem assinatura do Game Pass para o PC, o Minecraft está disponível para você jogar, cara Então é isso aí, o jogo mais popular da história recente da humanidade está disponível ali De graça no Game Pass se você tiver assinatura, óbvio, então é de graça com algum caviar, assim como a galera fala na língua Mas é isso aí, cara, eu acho uma notícia sensacional porque o Minecraft é um puta jogaço Apesar da galera fazer muito meme com o jogo de criancinha e tal, mas não é Ele tem muita coisa para você explorar, para você fazer, é um jogo sensacional para você jogar com os amigos, para você jogar sozinho Tem tanta coisa para fazer, é um jogo que incentiva a criatividade, é um baita de um jogaço E agora está disponível aí para você testar no Game Pass, cara, então fica muito mais acessível para muito mais gente Principalmente aqui no Brasil, é um jogo que é relativamente caro, era 70 dólares, uma coisa assim O preço que estava na época, né, hoje em dia você consegue achar mais barato Mas ele está disponível aí para o Game Pass, incentiva mais uma vez você a comprar o Game Pass Se você não tem ainda, se você tem um PC e não tem o Game Pass, você está louco Porque muito, é o melhor custo-benefício da história dos videogames, cara Vários jogos sensacionais e o Minecraft é um deles a mais a estar aí no Game Pass Então não perde tempo, vai lá, pegue o Game Pass e jogue o Minecraft que agora está lá disponível para você também Então é isso, era uma notícia rápida só para avisar vocês e mais uma vez incentivar você a comprar o Game Pass Isso que vale muito a pena e essa, infelizmente, é só para a versão do PC, como vocês viram aí Então a versão do Xbox ainda não tem liberado o Minecraft Mas o do PC é o mais legal porque é a versão melhorada do Minecraft A melhor versão, a gente sabe, que está no PC, isso é sem sombra de dúvidas, beleza? Mas então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia, gostou, não gostou Também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação E também não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... E aí E aí E aí E aí